Vieram até Oliver das Mães a constatar e finalizar os resultados da participação neste programa. Qual é que é o balanço possível de fazer? Como é que eu lhe posso dizer isto? A participação de 25 empresas num projeto conjunto é sempre muito positivo. Não só aquilo que elas conseguiram alcançar por si próprias, mas tudo aquilo que elas vão desenvolver. Cada cêntimo que é investido, cada euro que é investido em cada uma destas empresas vai reverter em termos nacionais e duplicar no mínimo. E é nessa perspectiva que nós temos que ver. Não é só a apresentação de websites ou a apresentação e implementação de novas ferramentas de trabalho, mas, sobretudo, aquilo que elas conseguem ganhar e reproduzir e colocar no terreno. Portanto, cada vez que uma destas empresas participa, todos nós ganhamos. Satisfeito com os resultados obtidos aqui, mais concretamente com a AECOA, foram 25 empresas, 11 foram de Oliver das Mães, mais regiões à volta. São números que os deixam satisfeitos? É assim, como lhe dizia, sempre que há participação e sempre que as empresas se motivam e participam, é um motivo de satisfação. É um motivo de satisfação para o Compete, como representante, também como parte da iniciativa e do desenvolvimento que o Governo de Portugal pretende, como a parte da iniciativa e do desenvolvimento que a Comissão Europeia pretende. Portanto, como cidadão português e como cidadão europeu, eu fico sempre muito satisfeito pela participação e pelo desenvolvimento que nós esperamos conseguir e esperamos que as empresas também consigam. Não só olhar para o imediato, mas olhar para um futuro mais distante, vamos dizer assim, e dessa forma conseguirem que esse desenvolvimento seja sustentável, como tantas vezes referiu durante esta conferência e durante esta apresentação, mas é um desenvolvimento sustentável não só a título ambiental, mas fazendo com que estas empresas todas elas tenham um futuro, um futuro para além daquilo que estão a ver hoje. Durante a sua intervenção falava no Compete como uma possível ferramenta para as empresas crescerem, uma rampa de lançamento, digamos. Qual é que é o convite que deixa ou qual é que é o segredo que deixa o Conselho às empresas portuguesas? Aquilo que eu posso dizer nesse sentido é que o Compete efetivamente é uma ferramenta. É uma ferramenta também do governo português como da Comissão Europeia, mas é também uma possibilidade das empresas conseguirem aceder a financiamento quando têm um projeto devidamente sustentado, quando têm a sua perspectiva de futuro devidamente orientada. E quando têm isso, conseguem aceder a fundos comunitários. Esses fundos comunitários que temos que ver também de uma ou outra perspectiva. São fundos de todos nós. São fundos da Comissão Europeia, do Orçamento Europeu, dos cidadãos europeus e, por conseguinte, também dos cidadãos portugueses. Quando alguém apresenta um projeto, quando esse projeto é aprovado, estão a aplicar dinheiro deles próprios e dos outros cidadãos a melhorar e a ganhar capacidade. E, portanto, é essa a mensagem que eu deixo.